Ae, MC Linha e RK na voz Que medito Brasil Nois é Brasil, nois é tradição Fulho fazer parte dessa nação Aqui é raça, sente a vibração Brasil é história, nois é campeão Dribla, passa, faz a graça Passa em dia, a voz em brasa No pique da seleção, joga na rede, posido, malvadão Neymar é gol, Antony é gol Linha é gol, RK é gol Não para, olha a fita, manda o passinho, ai calica Dribla, passa, faz a graça Nois é Brasil, aonde chega em brasa Clima tropical, calor de mil graus Nosso compasso é fenomenal Brasil, várias mulher bonita É só as gato, feita nessa torcida Nois é Brasil, nois é tradição Fulho fazer parte dessa nação Aqui é raça, sente a vibração Brasil é história, nois é campeão Dribla, passa, faz a graça Passa em dia, a voz em brasa No pique da seleção, joga na rede, posido, malvadão Sacode a poeira, levanta a bandeira A tropa tá nil Bondi tá pesado, tá carregando Os cria do Brasil Deixa o meme não jogar Ei, 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 ei Hoje tem festa, reúne a nação Quem comanda é o Ney Camisa 9, artilheiro, reverência Chute no gol, é bola no gol Sente a potência Samba no pé, taça na mão O pai tá um traje da seleção Exa vem, não tem pra ninguém Olha só quem tá voando Não é um avião Esse pombo tem cheiro de gol Pique matado, esse cara é monstrão A zaga tá pesada Formou um pelotão Tem o da Silva, tem o Marquinhos E o Militão O meio é só Gasson Que segue o ataque na disposição Bem-vindo ao Brasil Só jogador de criação Azul e branco Verde e amarelo Tem praia, tem funk, tem rap, tem samba E o caramelo Nação abençoada pelo Cristo Redentor Sou Brasil rumo ao Exa E o Tite é o professor Larará Lá vem o Exa Larará Lá vem o Exa Brasil Lá vem o Exa Brasil 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 Obrigado.